Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui o pano tempero, ele já finalizado, vou dar a dica de onde eu peguei o barradinho e o meu valor de venda, tá? Aqui gente, esse pano tempero tem disponível à venda na minha lojinha da Shopee, vou deixar o link da lojinha na descrição do vídeo para vocês, tá? É a primeira lojinha, a lojinha 2 é para comprar o pano já pronto, tá? Então acessa a loja 1 caso você queira comprar para você fazer os seus barradinhos, vender e ganhar dinheiro também, assim como eu. Esse pano ele é rústico, 100% algodão, ele não é branquinho, tá? Ele é algodão cru, em todos os panos eu coloquei minha etiqueta, olha só que linda, Josi de Paula crochê, essa daqui a medida dela é 3 por 0,6 e a cor dela é caramelo, ela é sintética caramelo. Essas etiquetas são lá do Ateliê Zebra e eu vou deixar o site do Ateliê Zebra na descrição do vídeo para vocês também. Esse barrado, maravilhoso, olha o tamanho dele, gente, olha que perfeição, muito chique, né? Vou colocar aqui um pouco para cima para ver se dá para vocês verem melhor o modelo do barrado, olha isso. Bem fácil de fazer, rápido, ele eu peguei no canal do Barradinhos com a Josi, eu vou deixar o link da videoaula na descrição desse vídeo aqui para vocês também, tá? Para vocês acompanharem pela aula dela. Em todos eu fiz o mesmo barrado porque eu achei ele bem chique e combinou bastante aqui, né? Com esse modelo aqui do pano temperos. O pano tempero, gente, todas as estampas deles é nessa cor verde escuro, tá vendo? E aí cada paninho tem o desenho do tempero e o nome. Esse daqui é alecrim e os outros, né? São outros nomes aí. Então, vem bem variado. E o kit do pano tempero, para você que for comprar, para você fazer o barradinho, ele vem com 10 panos e são sempre bem variadinhos os nomes dos temperos, tá? Essa cor que eu utilizei aqui no barrado é o musgo linha Anne, 100% algodão, cor musgo. Bem bonita, né? Eu fiz três, eu fiz seis panos, três nessa cor musgo e três depois que eu vou mostrar para vocês ficou bem bonito também. Então, eu vou deixar dobradinho aqui para caber todos, né? Para vocês verem. O barrado é sempre o mesmo, tá? Só vai mudar aí o nome do tempero. Esse daqui, ó, é o tomilho e olha que coisa mais linda. Eu quero um de cada para mim, porque eu achei lindo demais nas duas cores, né? Tanto no musgo quanto na outra, que eu vou mostrar para vocês. Ficou maravilhoso, muito chique, né? Ficou bem delicado. Esse daqui é o manjericão. E eles fazem o desenho aqui do tempero igualzinho, é real mesmo. Então, os três aqui no musgo, tá? Agora, a outra cor que eu vou mostrar para vocês é maravilhosa. Eu tinha ela guardada aqui há um bom tempo, só que eu não imaginava que eu ia gostar tanto dela. Esse daqui, gente, é o natural. E ela é bem macia, tá? Ela é linha Anne também e a cor é natural. Aqui, ó, vou até abrir para vocês verem. Olha só como que deu destaque aí no barrado, né? Olha isso. Deu para ver certinho, né? Perfeito demais, gente. Eu fiquei apaixonada nesse barrado. E em todos os panos aqui do modelo tempero, eu vou trabalhar esse barrado aqui. Olha isso. Nesse tom natural. E ele ficou praticamente da cor do pano, né? E deu um destaque assim maravilhoso. Então, eu fiz três nesse natural. Esse daqui é o coentro. As etiquetas eu coloquei todas a mesma, tá? Todas é a sintética. Caramelo. Em todos. Porque eu acho que ela também é bem rústica, né? Então, combina bastante. Coentro. O próximo aqui é o louro. Gente, olha isso. Que lindo. E por último, né? O cheiro verde. Não podia faltar um cheiro verde aí nos temperos, né? Vocês podem ver, ó. Tem aqui a cebolinha e a salsinha. Então, esse daqui, essa daqui é a minha produção dos panos temperos. Tem seis aqui, né? Um mais lindo que o outro. Agora, eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual vocês gostaram mais. Se foi o natural ou se foi o musgo, tá? Ou se um de cada, por favor. Todos são lindos, gente. Eu não consigo escolher qual ficou mais bonito. Os dois, pra mim, ficaram perfeitos. E nesse modelo do pano tempero, não vou colocar outra cor. Eu vou deixar o padrão. Então, sempre musgo e natural. Eu já tinha feito com preto também. Eu acho muito bonito. Talvez, mais pra frente, eu faça alguns no preto também, pra fechar aí três cores, tá? Agora, eu vou cadastrar esses panos aqui pra vender na minha lojinha da Shopee. E eles vão estar disponíveis à venda lá por 30 reais cada. O pano rústico, ele é um pano mais caro, tá? E o barrado também tá bem grande. Gasta bastante fio. Então, ele tem que ser um pouco mais caro, tá bom? Tá na média aí dos outros modelos aí que eu venho fazendo, né? O IP também é 30 reais. Porque o pano, esse pano aqui, ele é realmente, ele é um pouquinho mais caro. Então, a gente tem que colocar em cima, né? Do nosso trabalho. Então, 30 reais cada, caso você queira comprar, acessa o link da minha lojinha 2. Tá aí na descrição do vídeo pra vocês. E caso você queira fazer igual também, não se esquece que eu vou deixar o link da videoaula também na descrição do vídeo. O vídeo de hoje foi bem rapidinho, mas pra mostrar pra vocês como ficou, né? Pronto, porque eu mostrei pra vocês que chegou na lojinha o pano tempero e falei que eu ia vir mostrar quando eu tivesse feito a produção. Então, tá aí seis prontos e vou produzir mais, né? Pra deixar na pronta entrega. E conforme eu for produzindo aí nos próximos vídeos, eu venho mostrando pra vocês. Se eu resolver fazer ele no preto também, eu volto pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inspire, faça você também. Lá no canal Barradinhos com a Josi tem muitos barrados. Um mais lindo que o outro. Eu já salvei vários que eu quero fazer. E conforme eu for fazendo, né? Os que eu for gostando, eu vou indicando pra vocês aí as aulas, tá? Se não tiver aula aqui no meu canal, eu vou indicar da onde eu fiz, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem dos barrados que eu vou trazer pra vocês, tá? Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Vou continuar minhas produções aqui. Agora, eu tenho que pegar firme nos kits semaninha, né? Que eu vou começar a produzir no pano bainha alvejado. E eu vou contar pra vocês aí lá no próximo vídeo do pano bainha como que eu decidi voltar com os kits semaninha, tá? E é isso, então, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.